E teve ação sobre a saúde do homem no mercado municipal de governador Valadares, né? Eu amei essa iniciativa aí. Você vai conhecer o seu Assis, né? Que deu um show de conscientização. A imagem tá aqui, ó. Pode balançar. O foco foi na prevenção, seja por meio de muita informação ou mesmo de exames simples. Durante a ação, realizada no período da manhã no mercado municipal, dezenas de pessoas passaram por aferição de pressão arterial e receberam orientações sobre os cuidados com a saúde do homem, especialmente a atenção ao câncer de próstata. Assunto, tema do Novembro Azul. Nós procuramos deixar para o último final de semana, porque é o momento que a gente vai pegar um maior número de pessoas para fazer essa conscientização da prevenção contra o câncer de próstata, né? E a saúde do homem de uma forma geral. O senhor Assis viu o estande, parou para ferir a pressão e deu uma verdadeira aula de conscientização. A maior parte dos homens que eu conheço, amigos meus, muitos morreram, né? Por falta de atenção e por falta de cuidado médicos. Eles não procuram médicos. Acho que só porque é homem, é machista, é machão, acha que o médico não pode tocar no corpo dele pra nada. Culturalmente, o homem, ele procura assistência médica ou de enfermagem com mais dificuldade. Ele só procura quando realmente ele já está no seu limite, que ele não tem outra saída. E pra quem ainda tem preconceito sobre os cuidados com a saúde masculina, olha só o recado do senhor Assis. Aproveitando essa oportunidade aqui, sendo entrevistado aqui, e pedi a todos os homens acima de 40 anos de idade para comparecerem nos postos de saúde, pegar encaminhamento, fazer as suas prevenções de próstata, porque a próstata está matando. É um câncer que é só Jesus na causa. Aplausos ao Assis aí, ó. Aplausos pra ele aí, mano. Quantos anos você tem em Nike? Bate palma então, rapaz. Bate palma então. Você tem quantos anos lá, Mania? Hã? Cabadão? Quantos anos você tem? Hã? 35? Qual é a idade de vocês aí em cima? O Léo Porto tá com quantos anos? Já foi lá, Léo? Léo já foi no médico? Não? Hã? Vai, você brinca. O diretor já fez o nosso diretor aqui. Hã? Ah, o Suacis tem razão. Eu ia pedir pra rodar. É que eu tô sem tempo aqui hoje. Eu ia pedir pra rodar de novo a fala do Suacis aqui. Falando, ah, quero chamar vocês acima de 40 anos. É, ué, tem que ir lá. Hã? Não, acima de 40. Ele que falou lá acima de 40. Esse trabalho. Parabéns a todos os envolvidos aí. Um beijo na professora Edivana, que apareceu ali. E a turma toda de enfermagem. Que faz o trabalho de ser treinado ali na prática, né? E parabéns a nossa equipe, viu? Por dar cobertura a esse tipo de evento aí. De cidadania. Ainda tá em novembro azul, Lamonê. Não é, diretor. O homem tem que parar com essa bobiça. De falar que o médico não pode tocar no corpo dele, né? É uma bobeirata. Isso é saúde. O diretor tá falando aqui. É, vocês... É, vocês brincam comigo.